Meu amor, você devia fazer um esforço e se animar um pouquinho. Olha, o jantar de hoje é fricassê de frango, hein? Um dos melhores pratos lá da Mirce. Ai, não posso nem ouvir falar em comida. Mas a hora tá vindo me trazer um chá daqui a pouco. Não sei por que eu ando tão enjoado ultimamente. Deve ter sido aquele estresse todo. Enjoo, desmaio. Olha, eu não entendo muito disso não, mas eu acho que você devia procurar um médico pra dar uma olhada na sua vesícula. Minha vesícula? É, claro, é verdade. Vou procurar um médico, sim, uma excelente ideia. Armando, o que tanto você mexe aí, hein? Tá me dando uma aflição. Não, não é nada não, minha querida. Eu tô arrumando uma coisinha aqui, que eu acho que a Isaura não arrumou. Tô dando só uma ajeitadinha. Ah, essa Isaura. Me lembra de chamar a atenção dela. Oh, meu amor. Eu te vejo assim, aqui no meu quarto, tudo é confortável. Eu sonhava tanto com isso. Você é uma princesa, sabia? A sua pele é tão delicada. Obrigada, Armando. Você é muito gentil. Também você passou tanto tempo acostumado com aquela mulher tão maltratada, não é? Pele áspera. Calejada. Coitada. De quem você tá falando, Renan? Você pode enganar a cidade toda armando bananeiras, mas não a mim. Como assim? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Não se faça de idiota. Você sabe exatamente o que eu estou falando da Mathilde. Sua ex-empregada de cama e mesa. A verdadeira mãe do seu filho, André. Então, Armando, a Mathilde é ou não é mãe do André? Claro que não. De onde você tirou essa ideia tão estapafúrdia? Eu não fui cega a vida inteira. Eu conheço a Mathilde há anos. Na verdade, eu só tive certeza de que ela é mãe do André agora, pela sua reação. Antes, era apenas uma forte suspeita. Você se acha muito esperta, não é, Marta? Só que dessa vez você tá enganada. Esse teu sexto sentido de cega que você acha que é especial falhou redondamente. A minha reação foi pelo absurdo da sua pergunta. A Mathilde veio morar aqui pra cuidar do garoto. Justamente porque a minha mulher morreu no parto. Naquela época, você nem sabia da minha vida. Não, isso não é verdade. Naquela época, você ainda entregava mercadorias lá em casa. E você sabe, né? Os empregados sempre deixam escapar umas coisinhas da vida da ralé. e eu sempre fui muito atenta a tudo à minha volta. Vamos lá, Armando. Me conta de uma vez. Como é que um homem que se julga tão esperto foi dar uma escorregada dessas na vida? Eu não posso mal dizer a minha sorte porque porque o Andrezinho é o bem mais precioso que eu tenho na vida. Mas a gravidez da Mathilde realmente não estava nos meus planos. o André não pode ficar sabendo disso. ninguém pode matar. Claro que não. Não precisava nem me dizer uma coisa dessas. Quem você pensa que eu sou? as minhas não